O atual Açores TV está na pitoresca freguesia de Ribeirachã a acompanhar a festa de outono promovida e organizada pelos Filhos da Terra. Venha daí conhecer este que é um grande jantar para a engariação de fundos para o agrupamento Filhos da Terra. Filhos da Terra. Filhos da Terra. Filhos da Terra. Com um pouco menos de um ano, os Filhos da Terra hoje promovem uma festa de outono. Em que consiste este jantar? Este jantar tem duas vertentes. Uma de engariação de fundos para o nosso grupo, porque precisamos, qualquer grupo, precisamos de material técnico e vamos fazer isto e queremos também fazer uma viagem a outra ilha, ver a grande maré de agosto. Este foi um dos objetivos. Obviamente que o outro grande objetivo é numa época mais morta, em que não há grandes eventos, tipo o verão, nós também podemos trazer à nossa terra, à nossa bonita freguesia da Ribeirachã, um evento musical e trazer pessoas de fora. Somos um grupo privado, não temos ligações nem ao Estado, nem à igreja, etc. Mas vamos tentando colaborar também com todos e também promover a terra que nós gostamos bastante, que é Ribeirachã. Fale-nos um pouco da história dos Filhos da Terra. Os Filhos da Terra começam uma história bastante divertida, que é numa festa muito semelhante a esta, do Espírito Santo. Uma das nossas meninas, a Sara, que me propõe, eu gostava de aprender a tocar viola, eu gostava de me formar nisto, e disse ok, vamos juntar um grupo, vamos arranjar um formador e vamos em frente. Logo ali nos primeiros dias da formação eu percebi que havia vozes, que havia talentos. E depois vamos criar, até sugeri o nome na altura, acharam bem e assim fomos. Um ano e pouco depois estamos cá, já passamos para alguns palcos, vamos passar em breve pelo Teatro da Ribeira Grande, há também aí qualquer coisa no Coliseu Michelense, estamos a trabalhar, mais importante que isso, estamos a divertir imenso, e vocês sabem, vocês estão aqui, é olhar ali para dentro, é ver esta sala cheia, isto é que nos dá alguma alegria, trazer gente à nossa bonita freguesia, fazer estes jovens perceber que também há coisas muito válidas na vida, agarrar com as duas mãos e a música, sem dúvida, é do melhor que há. Em termos de música, tem um repertório variado? Nós temos um repertório, por incrível que pareça, com quase 50 músicas, 48, 47, temos um repertório bastante grande, com uma diferença, o nosso repertório é tudo acústico, nós não utilizamos instrumentos eletrónicos, apenas utilizamos os instrumentos elétricos, ou seja, as violas semi-acústicas, mas não são guitarras elétricas. Isto faz toda a diferença no som que vocês ouvem. Por outro lado, temos muitas violas a tocar, de umas formas diferentes, o que dá é aquele som que podem ver depois na peça, um som bastante diferente. Nós estamos também a tentar levar isto aos jovens que gostam muito de ter um violão, é possível ter uma banda com um violão, dois violões, três violões. Além de uma banda, são tão bom uma escola, os filhos de terra. Nós somos uma escola, se bem que a parte da formação está um pedacinho mais parada agora, até porque não temos população para isto. Mas também somos uma escola de música. Mas eu gosto muito mais de dizer, Luís, nós somos uma escola de vida, porque há elementos mais velhos, há elementos mais novos. Os mais velhos e os mais novos fazem o encontro de gerações, e isto é de uma riqueza. O Jeremias, por exemplo, que foi o nosso formador, que dá um contributo fantástico, vem uma área musical tradicional, tem-se encontrado com músicas que ele nem conhecia, o nome toca, que tocamos há pouco, e tem-se deliciado com isto. Eu também tenho aprendido imenso com esses jovens, eles têm aprendido comigo. Por outro lado, também tente dar alguma da minha experiência de vida, a minha experiência nos vários campos profissionais, nos campos até da religião, do Sr. Romeiro. Eu tente pôr isto tudo dentro do grupo. Isto é um saco enorme, como nós todos bebemos. Nós não podemos salvar toda a gente, mas se conseguirmos salvar alguns, já é uma alegria tão grande. Estas alturas Eu vejo contigo Eu vejo a nossa falta E nos faz um amigo Eu vejo que a vida não é cruz Olha para trás Eu vejo o pão E salva Põe aí nós Meu bem pode ser Mas calamos Eu vejo que o chacalão Mostra que está De voltado Mas espera o tempo a passar A desesperar Ganhar a coragem De gritar e gritar Eu vejo que o chacalão No derroir deste jantar de angração de fundos para os filhos da terra, o atual Açores TV despede-se E relembra que este e outros vídeos estão disponíveis em www.videografia.com.br Já sabe, a atualidade dos Açores à distância de um clique Até à próxima